O que você está fazendo? Está pegando a minha roupa? Eu estou cansada de vocês, viciados, vindo aqui, mexendo nas minhas coisas. Não vem me ameaçar. Não vem me ameaçar. Não vem me ameaçar. Oi, Alban. Deixe seu recado. Oi, sou eu. Estou preocupada com você. Me dá uma ligada para saber se você está bem. Oi? Atenção, companhia 134. Por favor, dirigisse companhia. Chama a polícia científica? Estão vindo de Port Angeles. Devem chegar logo. O que sabemos, Clarice? Esse é o Donny Price. Ele tem algumas passagens. Agressão grave, confusão, bêbado. A calça está um pouco abaixada. Possível agressão sexual? Parece que ele recebeu o que merecia. Ou tinha uma terceira pessoa no carro com eles? Ou alguém que os abordou? Mas quem fez isso tinha um bom tamanho e força. Comece a procurar. Pounau, frutos do mar. Não, 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 não. Quanto que é isso? É que a loja já fechou. Eu sinto muito. O quê? Volta aqui outro dia, tá? Ah. Obrigada. Você voltou. Por que você tá aqui? Eu... Ver?